E hoje nós estamos participando de uma corrida de bicicleta! Ô Sky, pode esperar aí, por favor? Eu não vou deixar você comendo minhas poeiras pra trás, tá? É, galera, essa é a parte ruim, a gente só começa com 100 de velocidade. Mas isso só por enquanto. Como dá pra ver, a Sky cai em terceiro lugar. É, sumiu, não tá em terceiro lugar mais. É que a gente tem que clicar antes da corrida começar pra ganhar mais velocidade ainda, entendeu? Tá explicado, eu não cliquei, Sky. Por isso que eu tô lento, então, hein? Por isso que você tá aí pra trás. Na próxima você clica bastante mesmo pra passar aí, ó, hein? Tudo bem, eu vou fazer isso. Mas eu tô nessa corrida agora, por esse motivo, quando a gente passa por esses placares, a gente ganha vitórias. E com vitórias a gente compra pets, né? E é isso que eu vou fazer. Como eu não sei quanto tempo ainda ter na corrida, eu vou tentar chegar o mais longe possível pra eu pegar mais vitórias. Eu já tô com 15, Alexei. Consegui bastante já. Tá louco, você tá rápida demais, que é isso? Pera aí, oi. Não esquece de pegar o presente diário, hein, que ele também vai te dar um... Tá, calma, calma, eu nem terminei a corrida, pera aí, por favor. Mas você não precisa terminar a corrida pra pegar o presente diário, tá do seu lado esquerdo. Tá, deixa eu ver isso aí, então. Tá, ele vai me dar 10 de vitórias. Até que você é inteligente. É, porque eu já peguei, né? Além disso, a gente também pode girar aqui a roleta. Deixa eu girar ela pra ver o que a gente consegue ganhar. Eu esqueci de rodar a roleta, vamos ver o que eu também vou ganhar. Você acredita? Ah, quase que eu ganhei 300 de vitórias. Foi pro louco, cara. Eu ganhei 300 de vitórias. Ganhei... Ah, ganhei 100. Nossa, eu ia ganhar uma poção, mas ganhei 100 de vitórias. Tá ótimo. Ganhei a poção. E eu dei sorte. Com 100 de vitórias, eu posso comprar pet que eu quiser. E a nossa primeira corrida já acabou. E como eu ganhei 100 de vitórias nela, eu posso vir aqui agora e comprar alguns pets. Tem pets de vários valores. Mas como eu tenho 100, eu vou comprar aqui vários de 25. Dá pra comprar 3 pets? Dá, ué. Ah, então eu vou equipar aqui 3 pets, Sky. Porque aí sim eu vou ficar muito rápido. Ó, deixei os 3 equipados e os 3 que eu peguei vieram melhor que o pet diário que a gente pegou. Ah, Sky, a corrida começou de novo e a gente não clicou, cara. A gente vai estar lento mais uma vez. É, dessa vez eu não cliquei, tô devagarzinho. Peraí, eu acabei de ver. Eu tô com 2 mil de velocidade, cedo eu comecei com 100. Ah, então você tá na minha frente, Alexei. Você acabou de me passar. Como é que eu tô na minha frente? Mas se você tem 2 mil, eu tenho só 500 de velocidade. Hum, verdade. Só que eu tô vendo aqui embaixo que tá demorando muito pra carregar a minha velocidade. Mas eu tenho muita, graças aos pets. Então teus pets tá ajudando. O que faltou foi só você clicar. Só clicar. Deve ter alguma coisa no jogo que aumenta a aceleração da minha velocidade. Porque por enquanto ela tá muito lenta. É, por enquanto é só seguir reto mesmo e pegar as conquistas, Alexei. É, não tem muito o que fazer. Ó, já te passei. É, aí Sky, já era. Fica pra trás agora. Passou boa. Quem é que tá comendo poeira agora aí? Hein? Hein? Hein, cabeçuda? Então, né? Mesmo a gente estando muito rápido, Sky, a nossa bike ainda não tá equipada. Porque se a gente vir aqui na roda, dá pra ver que dá pra gente equipar a roda dela. Dá pra gente equipar guidom, rodas. Tudo isso pra ela ficar muito mais rápida. Só que a gente tem que ganhar essas coisas, né? E é por isso que a gente vai focar muito pra terminar essa corrida. Porque eu acho que é assim que a gente ganha as rodas pra equipar a bicicleta. Então na próxima, vamos clicar bastante pra gente conseguir avançar mais ainda do que a gente já tá avançando. Pois é, se a gente tá com dois mil de velocidade sem clicar, imagina clicando. Você tá com dois, eu tô só com quinhentos. Ué, você não pegou pet, não? Peguei, mas meus pets é de quatro reais. Hum, então você deu azar. É uma pena, hein, Sky? Aqui, ó. Tem uma bike garage. A gente pode comprar até bikes novas também, melhor do que essa. Só que elas são caras demais. Muito caras, não tem dinheiro pra isso, não. Nem eu. E olhando pelo mapa, Sky, eu encontrei essa parte aqui, que é a Tire Station. Eu acho que é aqui que a gente consegue comprar. Aqui, achei, Sky, aqui, ó. Aí que troca. É, comprei uma roda, agora eu posso equipar ela aqui, ó. Pronto, ela tá equipada na minha bike, agora ela dá alguma coisa a mais. Mas não vamos perder tempo, Sky, porque a gente tem que clicar. E ao invés da gente clicar normal, a gente vai usar autoclique pra clicar muito rápido e sair na frente de todo mundo na corrida. Uh, eu já comecei a clicar aqui. Dessa vez eu quero conseguir pegar muitos conquistas pra me pôr uma roda nova na bike. Eu também. Agora que eu soube que dá pra equipar a nossa bike com vitórias, a gente precisa ganhar muita vitória. E é por isso que a gente vai usar autoclique toda hora que der pra clicar. Ah, você já passou eu de novo. Lógico, aumentei a velocidade, agora eu tô muito rápido, hein. Nossa, não, eu tô pra trás. Tá, eu tô aqui com 68 de velocidade. Pra eu comprar a próxima parte da bike, eu tenho que ter 60 e pouquinho. Então eu tenho que aumentar a velocidade mais ainda. Mais ainda, pode aumentar. E eu tô tentando, mas eu não tô tão rápido assim ainda não, filha. Olha aqui, a minha velocidade tá quase no máximo e eu nem cheguei no 5 da corrida. É, pelo menos eu também não tô numa dos últimos, tá? Deixa eu ver onde você tá. Ué, eu não tô te vendo aqui embaixo, não, Sky? Eu tô atrás de você, ué. Ué, mas eu não tô te vendo, hein. É porque eu tô num 4 ainda, agora que eu vou pro 5. Ah, você tá um pouquinho lenta ainda, beleza. Um pouquinho lenta. É, um pouquinho. Liberou mais uma roleta. Ih, liberou mesmo. Eu vou girar ela. Peguei poção de novo. Será que tem gente que viu coisa boa pra mim? Eu não quero que venha poção, eu quero que venha vitória. Eu venho poção. Eu acho que eu peguei 70 vitórias. 75 vitórias, você acredita? Dei sorte. Deu mesmo. Aham. E uma coisa que eu percebi também nessa corrida é que quanto mais longe a gente tá indo, mais vitórias a gente ganha. Então compensa muito ficar mais rápido pra pegar mais vitórias rápido. Olha lá, eu ganhei 9 vitórias passando por um arco só. Nossa, a cada vez que a gente aumenta, né, andando nessa corrida, a gente ganha realmente bastante vitórias. Entendeu? Então é muito fácil de ganhar vitória. Tem um que já tá em 5 mil lá na frente. Nossa, esse aí tá rápido. Passar ele vai ser um card difícil, mas eu acho que dá, hein. Eu também acho que vai ser difícil. Você tá em segundo lugar. Pior que eu tô, viu? Pior que eu tô. Tô em segundo. Agora eu só preciso passar até primeiro lugar. E tá longe. Pelo que eu tô vendo aqui, Sky, ele tem a mesma velocidade que eu, mas por que ele é mais rápido? Não faz sentido. Pra melhorar isso, eu acho que eu vou gastar todo o dinheiro que eu tenho com os pets. O que mais ajudou a primeira vez a ficar mais rápido foi o pet que eu comprei. E agora eu peguei um dragão em comum. Dessa vez, Alexei, eu comprei um pet de 25. Por quê? Eu tô fraca com esses pets de 4 reais. É, não sei se valeu a pena. Ah, você tava só com o de 4 reais, né? É, não valeu a total pena, não. Tava só com o de 4 reais. Uh, começou isso, Sky. Clica, clica. Ativa o teu clico pra gente clicar mais rápido. Vai, vai, vai. Você tá pra cá, Vi. Já tô clicando. Nossa, Alexei, eu acho que eu vou pra 4 mil de velocidade agora. Eu vou até pra... Ah, não, não vou ultrapassar ele, não. O cara tem 8 mil de velocidade, Sky. Ele tá muito mais rápido que a gente mesmo. Tá mais na frente que você. É, ele tá o dobro de velocidade que eu tenho. Agora vamos. Corremos. Vambora, vambora. Agora a minha meta é conseguir pegar mais velocidade ainda pra eu conseguir comprar equipamento pra minha bike. Só que antes de eu equipar minha bike, eu vou comprar 3 pets de 170, que eu acho que compensa muito mais. Porque só usando o único pet, ele já me deu 1.900 de velocidade. Então realmente compensa muito mais pegar os melhores pets. Nossa, mais 170 de conquista é muita coisa, viu? É, dá pra conseguir isso em uma corrida, sair de ficar mais rápido e chegar mais longe, entendeu? É, mas pra gente ficar mais rápido, a gente precisa de pet. Então eu tô pensando em comprar o de 50 agora. É, se eu fosse você, eu juntava pra comprar os mais caros que tem, que compensa. Agora que a corrida terminou, eu consegui 130 de vitórias. Tá bom, hein? É coisa boa. Nossa, eu tava achando, Alexei também, que tinha pet de 50, o próximo é o mais caro. Não, não tem, não. Será que dá pra comprar duas rodas iguais? Comprei aqui, Skatio, mas dá pra equipar as duas. Ih, dá pra equipar duas rodas. Olha lá, elas dão... Nossa, eu tinha comprado só uma também. É, 5% de push, compra duas daquela mais baratinha, que depois quando eu liberar a gente compra mais cara, entendeu? Ah, verdade, comprei essa. Aí, ó, clica. Tô clicando, tô clicando já. Agora eu quero chegar em 4 mil de velocidade. Já tô com 3.900, tô pertinho de chegar no 4 mil já. Então, essa tem que evoluir sua bike e comprar pet pra ficar mais rápido. Exatamente. E aí tem duas opções, ou você equipa ela, na verdade você tem que fazer os dois, equipar sua bike e evoluir ela, porque daí ela fica rápida duas vezes mais, entendeu? Nossa, agora que eu tô com duas rodas mais baratinhas, eu acho que eu tô e vou sentir que eu tô muito mais rápida. Pior que eu também tô mais rápido, viu, Sky? Tô com 4.800 de velocidade, agora eu acho que eu me montei em segundo lugar. Porque eu tô vendo aqui, parece que... Ah, tem um cara mais rápido que eu. Tem duas pessoas, tem três pessoas mais rápido que eu, Sky. Eu vou ficar em quarto lugar, ué. Uai, eu tinha passado você, agora você passou eu. É porque a minha velocidade demora pra... Por que que você tá na minha frente, viu? Eu também não sei. Será que eu peguei um pet melhor que o teu? Você tá com quanto de velocidade? 3.000 de velocidade. Ué, então por que que você tá na minha frente? Ah, tá, é porque o teu carrega mais rápido. Ah, mas olha lá, eu passo, eu vou pro primeiro, depois eu volto pro segundo. Aí vem o outro e passa. Tá uma disputa boa, viu? Tá, ué, a gente não tá pra trás não, Sky. Mesmo a gente começando atrasada, a gente já tá chegando perto do pessoal. Então, com uma roda mais barata, imagina a gente comprar a roda melhor. A gente vai comprar ela já já, fica tranquilo. Dá pra ver que a gente tá nos top 5 mais rápidos por enquanto. Porque se você olhar aqui embaixo, Sky, tem cinco pessoas juntas. É, agora você tá ficando pra trás. É, agora eu fiquei pra trás, passando. Tá bom, mas você ficou em quinto lugar pelo menos, já é um lugar bom, hein? É, já tá meio assim, melhor do que em último. É, eu tô em segundo e tem um carinha na minha cola, acho que ele vai me passar. Não, você tava em primeiro, agora ele passou você. Não, em primeiro eu nunca tive, não. Ele sempre tava em primeiro. Não, mas tá bugado, olha ali embaixo quem tá em primeiro lugar. Ah, verdade. Entendeu? Eu acho que nem em quarto eu fico, o pessoal vai acabar passando eu já já, ó. Não, então, né, vamos ter que melhorar essa bike aí. Ah, eu vou gastar com o Pet, Sky. Agora que eu tô chegando um pouquinho mais longe, eu tô ganhando muita vitória. Olha, eu tô com 239, mas eu passei ali no arco e eu ganhei 50 de vitórias em um arco só, você acredita? Ah, eu quero conseguir pegar o Pet 175, só que eu tô com 84 de vitória ainda. Liberou um Pet de graça pra mim aqui, Sky do jogo. Aquela borboleta rosa. A minha vai liberar daqui um minuto. Sky do céu, sabe quanto de velocidade que ela me dá? Quanto? 20 mil de velocidade. Você acredita nisso? Nossa, mas é muita coisa. É coisa demais. E é de graça do jogo, equipe ela depois quando você conseguir. Ah, Alex, é esse jogo também tem renascimento. Tem? Já compensa? A gente tem que ter 50 mil de vitórias, compensa, compensa, mas demora. Nossa senhora, vai demorar muito. O renascimento, Sky, é quando a gente conseguir dar o renascimento. Aí vai liberar... Pera aí, não fez tudo o que você falou. Mas o renascimento vai liberar outro mundo pra gente, então é pra isso que ele serve. Ah, mas é muita vitória que a gente tem que ter pra ir pro outro mundo. Pior que é, mas agora que eu ganhei isso tudo de velocidade, eu acho que dá pra chegar lá de boa, você acredita? Eu também acho que dá. Eu vou fazer um teste, ó, eu tô com 20 mil de velocidade, usei auto-click, cliquei muito aqui agora, coloquei até pra correr automático. Vamos ver o quão longe eu vou conseguir chegar. Eu vou até falar pros inscritos aqui, ó, dica, peguem um pet de graça que o jogo dá, pra eles ficarem rápido igual a gente, né? Porque a gente não pode também ser desumilde. É, isso é verdade. Mas só eu tô pegando aquele pet, Sky, agora eu sou o top 1 do servidor sendo mais rápido. Eu acho que agora eu tenho uma pequena chance de terminar a corrida, viu? Tô assim, na frente de vocês, porque eu comecei antes, mas vão passar eu. Sabe qual que é o ruim? Você tá na frente, mas depois a tua velocidade ela limita. É, aí depois eu fico, mantenho, né? Aham. O meu problema é que eu tenho muita velocidade, mas ela demora pra carregar. Ué, do nada ela carregou, do nada, Sky, ela pegou uma velocidade alta. Olha lá, de novo. Queê! Ah, você, vai passar eu, ó. É quando eu passo por esses aros, ó, eu ganho mais velocidade, eu vou passar por esse, ó. Olha lá, passei. Ué, não deu velocidade toda? Acabou de passar voando, Alex. Eu não entendi o que tá acontecendo, Sky, mas velocidade tá bugada. Ela não chegou no máximo. Agora eu vou pegar o pet que você falou. É, é uma boa mesmo, pega ele que ele vai te ajudar. Ah, Sky, eu tô vendo aqui que as bikes têm uma velocidade máxima que elas podem pegar, você acredita? Nossa, não devia ter, não. Você tem que evoluir elas. É, ó, a minha não consegue pegar mais velocidade. E eu tenho 24 mil de velocidade, mas ela tá pegando só 5 mil, você acredita? Será que é por causa das rodas? Eu acho que é por causa da bike mesmo, né? Nem por causa da roda. A gente vai ter que trocar de bike. Ou pode ser a roda também, só que eu já tô equipado com uma roda muito boa. Qual roda que você tá? Eu tô com a rosa de 170. É, tem que equipar a outra de 170, mas eu acho que eu vou tentar juntar pra comprar a bike melhor. Porque agora dá pra juntar e eu tô pegando vitória muito rápido. Eu também quero comprar, vamos ver se eu consigo comprar uma boa agora. Já pega aí, porque eu tenho que descobrir agora como aumentar a velocidade, porque ela só chega em 5 mil. Não entendi agora, jogo, não entendi. Será que é isso? Eu acho que é, viu? Mas conforme você vai conseguindo conquista, aí que você vai trocando a moto. Vamos ver, ó. Ah, é isso mesmo, Sky. Olha aqui, ó. A primeira bike, o top speed dela é 5 mil. E a segunda, o top speed dela, o máximo, é 20 mil, entendeu? Então a gente tem que realmente trocar de bicicleta pra aumentar a velocidade máxima dela, entendeu? Então a gente precisa conseguir bastante conquista, Lau. É. Nossa, agora ferram, hein, que a gente vai ter que pegar 500 vitórias pra trocar de bike, hein? É. E agora a gente tem que trocar pelo menos a roda. Você acha que compensa trocar a roda dela? É, porque o pet não vai adiantar, a gente tá com pet bom. É verdade, então eu vou trocar e vou comprar aqui a segunda roda. Pronto. Agora eu tô com duas rodas de 170. Será que é uma boa? Aí, equipei. Ela dá mais gripe, mas não sei o que é gripe. Gripe é um resfriado. Ah, engraçadinha, engraçadinha. Já começou a corrida, eu fiquei pra trás de comprar a roda. É, dessa vez eu saí em primeiro lugar. Ah, não, saí em segundo. É uma pena. Mas agora acho que eu passo aquele cara dali. Nossa, Alexei, nem a roda dá pra eu me colocar duas rosas, porque fica muito o limite da velocidade, atinge. É, então, a gente tem que juntar agora 500 vitórias, você acredita? Pra pegar a rosinha. É, ela é cara. E a única forma de fazer isso, infelizmente, é farmando na corrida, pra depois a gente tocar de bike. É, então a gente vai ter que correr, correr, correr muito. A não ser que a gente dê renascimento. É, mas tem que dar renascimento, tem que ter cicatamento, então não tem como não. Eu já até coloquei pra correr automático aqui. Eu também coloquei. Oi, eu tenho que descobrir, Sky, o que é isso aqui na nossa bike, na roda dela? A gente ganha gripe e chance de puxa aumenta. Ah, eu acho que esse gripe é a aceleração que ia dar. Eu acho que deve ser isso. Gripe, aceleração? Não entendi muito bem, mas deve ser isso aí mesmo. Nossa, também não entendi, não. E agora que a gente sabe disso, a gente farmou até conseguir trocar de bike e eu vou comprar agora a próxima, Sky, que é a Taxi Bike. Ela é um pouco feia, mas vai servir pra o que a gente quer, hein? Nossa, ela é tipo um carrinho. Ela é muito feia, sério. E só tem duas pessoas no servidor que tem ela. Parece que é esse Red Leandra aqui, ó. E nós dois. Ele tá com 27 mil de velocidade. Você tá com ela já? Ah, já comprou ela também? Eu tive que até afastar a câmera de tão grande que ela é. Pior que ela é. Então a gente é os três mais rápidos do servidor agora, né, Sky? Sim, a gente é os mais rápidos agora. Vamos ver. Vamos ver agora se realmente essa bike vai mudar o tanto que a velocidade pode chegar. Porque se realmente mudar, eu acho que eu consigo ficar em primeiro lugar. É, na verdade, primeiro eu não vou ficar porque esse Red Leandra, ele tem 28 mil de velocidade. Tem velocidade que eu. Ah, não, mas tem o limite, né? O limite é 20 mil. É, o limite é 20 mil. Ah, então não tem como eu me passar, não, hein, que a gente tem a mesma velocidade. Eu tô com uma roda rosa e as outras vermelhas. Nossa, minhas rodas tá tudo rosas agora. Minhas três tá tudo rosas, tem que trocá-las depois. Eu tenho que comprar depois. Realmente, Sky, agora a gente tá com muito mais velocidade. Dá pra gente aproveitar disso agora e chegar muito mais longe. E a gente tá ganhando muita conquista. Olha só onde eu já tô. Já tô na segunda parte da corrida. Que beleza. Desse jeito você chega na final, hein. Será que dá tempo? Porque eu não cheguei na velocidade máxima ainda não. Tem um minuto? Como é que você sabe? Tô olhando aqui embaixo, 54 segundos. Ah, tá, tem um contador aqui embaixo. Eu não tinha visto ser contador, eu sou bem burro, viu? É. Olha lá, ó. Cheguei no máximo já, Sky. Aqui eu nunca consigo evoluir mais, não. O máximo é 20 mil mesmo. A minha ainda não chegou em 20 mil, não. Olha, olhando aqui, eu acho que eu consigo chegar no final da corrida. Chega, tem 36 segundos. Caraca, e eu já tô com 600 de vitória, você acredita? Nossa, a gente ganha muita vitória agora que a gente tá muito rápido. Eu vou comprar um pet depois. Será que compensa a pet agora? Eu acho que compensa a melhoria a bike. É porque eu tô com dois ruins. Você tá com dois ruins? Ah, não, eu tô com a peça. Eu tô com um de 1.900 e um com um de 700. É, eu também tô com dois ruins, Sky. Então também compensa eu comprar a bike nova. Eu também acho que termina a corrida, você terminou lá. Ah, eu terminei. Nossa, agora tá dando a volta do pessoal aí. Ah, eu quero uma outra bicicleta. Essa tá fraca já também. Eu também vou fazer isso, ó. Pronto, consegui chegar aqui com o boost em 30 mil de velocidade. Beleza. Agora eu tô com mil de vitória. O que será que eu posso fazer com isso? Será que eu posso trocar a bike? Ela dá chance de boost. Eu queria o que desse aceleração. O que será que dá aceleração pra gente? Deixa eu ver isso. É a bicicleta, né? A roda. Só que a próxima custa 15 mil. Será que eu junto pra isso, Sky? Ué, tá louco? Você já tem a de 7 mil? Não, ué. Não tem de 7 mil. Ah, não. A moto. É a moto, ué. Eu achei que você tá falando da roda. Não, eu acho que eu vou juntar direto pra comprar de 20 mil. Porque agora não compensa mais a gente gastar com o pet. Porque o máximo que a gente pode chegar é na velocidade de 20 mil, entendeu? É, isso é verdade. A gente não consegue ultrapassar, né? Então eu acho que vai compensar a gente juntar as vitórias até chegar na próxima bike, que é de 15 mil. Porque a gente vai gastar a vitória à toa com os pets. É, é verdade. Então vamos juntar, então. Vamos, eu acho que compensa. Uma coisa que eu acho que talvez compensa a gente comprar, Sky, é as rodas. Porque aqui fala que elas dão chance de boost. E o boost aumenta muito a velocidade, entendeu? Então, mas aí é melhor a gente juntar pra comprar outra bicicleta depois, né? Gastar com a roda. É, pode ser também. Importante isso daí. Eu já tô quase conseguindo os 15 mil, Sky. Já tô com 12 mil e 600 de vitória. Tô pertinho já. Olha pro ladinho. Cadê você? A motinha. Você comprou uma nota nova já? Eu já comprei. Caraca. A quanta de velocidade que ela pode chegar? Nossa, eu nem olhei. Você nem olhou, né? Só comprou e foi. Mas a hora que ela atingir aqui, eu te aviso. Beleza, então. Porque parece que vai ser uma moto muito rápida. É uma bizinha. É uma bizinha? É tipo uma bizinha verde. Coisa boa, hein? Eu deixei correndo automático aqui a minha bike pra eu farmar um pouquinho de vitórias, Sky. E olhando aqui nos pets, tem uma base chamada itens. Que tipo de itens será que a gente pode conseguir nesse jogo? É, essa bolsa de itens é, caso você ganha na roleta, poção, aí dá pra você usar. Ah, sério? Uhum. O meu tava aí, as poções. Você ganhou poção de quê? Eu ganhei... Eu tinha ganhado de sorte e de vitória. Ah, de vitória. Ah, por isso que eu tô citando de vitória aí, ué? É, aí multiplicou as minhas vitórias. E eu precisava de uma poção dessa, porque eu tô vendo aqui que eu vou precisar de um pouquinho mais de vitória pra eu ganhar as 15 mil, hein? Sky, Sky... Mas você ainda tá na minha frente, ó. Vou te passar. Sky, não me passa. Sky, não faz isso, Sky. Olha, olha ela vindo. Nem vi a cor dela. Passou igual vento. Ela atinge 25 mil de velocidade. Só isso? Sério? Uhum. Ah, então não muda muita coisa, não, hein? Não. Não, mentira, Alexei. Ela chegou a atingir até 40. Tá, mas qual que é o limite máximo delas, Sky? Ah, aqui tá falando 25 pra mim. Tá máximo já? É, tá máximo aqui, laranjinha ainda. Ah, então deve ser o máximo 25 mesmo. Mas você chegou no 40 com o Bush, entendeu? É, foi com o Bush. Foi, ó. E eu consegui 14 mil de vitórias. Só mais uma corrida eu já consigo. Eu vou pegar um outro pet aqui, 750. E agora, finalmente, eu posso comprar essa bike scooter. Ô, Sky, você sabe que o topo de velocidade dela é 70 mil, né? Não tem nada a ver com o 25 mil. Ah, então é o 25 que atinge aqui o meu, ué. Não, você viu totalmente... Ah, tá. Você chega no 25 mil porque você tem 25 mil de velocidade, né, Uhum? Então. Mas não é o limite máximo da bike, ué? Ah, então tá bom, então. Quer dizer que a gente pode chegar muito mais longe com a velocidade agora. Finalmente a gente vai bater velocidade máxima que a gente tem de verdade. Eu vou é trocar as rodas depois pra ficar mais rápido ainda. Não, agora a gente pode trocar a roda, a gente pode trocar os pets. Agora sim a gente pode ficar muito mais rápido, Sky. Deixa eu ver se já dá pra me trocar a roda dela. Troca aí. O bom, Sky, é que ela também tem aceleração. Então a gente aumenta a nossa velocidade muito mais rápido. Nossa, e a gente ganha um boost e vai muito mais longe ainda. Vai, ué, vai mais longe ainda. Agora o meu foco é conseguir chegar a 70 mil de velocidade, que é o limite máximo dessa bike. Pra isso, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é conseguir muita vitória pra pegar pets e também comprar rodas novas pra nossa bike, porque as rodas são caras. Eu comprei dois pets lá de 750 Conquista. Veio dois macaquinhos, eles multiplicam bastante. Bastante quanto? Multiplica aqui, ele dá 3.500. O bom é que agora, terminando a corrida, a gente ganha quase 500 de vitórias, Sky. E com a nossa velocidade nova, eu tô achando que dá pra gente dar a volta duas vezes. Ué, que estranho. O quê? Aqui pra mim tá parecendo que eu tenho 26 mil de velocidade. Ah, tá, é porque eu não tenho mais. Não é verdade, senão eu poderia chegar nos 70 mil. É, ah lá, eu com o boost eu cheguei a 61. Tá, Luca. E você tem 29 mil de velocidade. Você tá mais rápido aqui, ué? Tô muito mais rápido. E sabia que a gente não é o mais rápido do servidor ainda? Porque tem um garoto aqui, com 30 mil de velocidade, ele é mais rápido que a gente. Só que a gente tem a nova bike, ele não tem ainda, entendeu? Não, e você viu a próxima roda, né? Ela, quanto que ela custa? 7 mil. Meu Deus, eu acho que a gente vai ter que comprar pet mesmo, viu? É o que tá faltando aqui, os pets. É, eu já comprei um de 750. Boa aí, veio bom pra você? Veio comum, mas tá tudo certo. E ele dá quanto de velocidade? 3 e 500. Caraca, deixa eu ver se o meu dá estudo também, que eu vou equipar aqui agora. Cadê pets? Ué, eu não consigo ver meus pets. Ah, tá, apareceu. Ó, eu peguei aqui, ele dá 3.900 também. E o outro que eu peguei com elefante, dá 3.700. Ah, isso dá velocidade a mais, ué. Você ainda deu sorte, eu peguei 3 macaquinhos. Mas o macaquinho não dá 3.900 também? 3 e 500. Ah, tá, eu dei sorte, eu peguei um elefante e um papagaio. Eles dão muito mais velocidade. Só que agora eu vou juntar pra comprar as duas rodas. A de 7.000? Eu quero. Ou se não, comprar a outra moto. Tá louco, mas a outra moto deve ser 50.000, né? Acho que não compensa agora. Tá, eu comprei essa comprar as rodas. Eu também tô pensando em comprar a roda, você acredita? Eu já tô com 2.000 de vitórias. É, ó, as rodas, Sky, elas dão boost e grip. Só que eu não sei o que é esse grip aqui, mas elas dão boost de chance. Então, o grip deve ser a velocidade. Não, eu acho que não é não. Ó, vamos fazer o teste, eu vou desabilitá-las aqui. Eu tô com 28.400 de velocidade. Agora eu vou habilitar elas, as duas, e ainda tô com 28.400. Então não é. Então, o que será? Será que é a movimentação da moto? Não sei. Mas como eu quero ter a bike mais rápida pra mostrar que eu sou o mais veloz da corrida, eu juntei muita vitória e eu vou comprar duas bikes de 7.000. Duas bikes não, calma. Duas rodas de 7.000. Falei errado. Tá louco? Imagina comprar duas bikes de 7.000. Nossa senhora, vai ficar rápida. Equipei aqui agora, Sky. Agora elas bateram todos os grips. Só que não só isso, eu vou comprar aqui pet de 7.500. Vai que eu pego um pet muito bom. Peguei uma borboleta. Uma borboleta rara, você acredita? Não sei se ela é muito boa não. Vou equipar ela aqui agora. Olha lá, vou equipar. E ela dá 11.000 de velocidade. É, eu acho que ela é boa sim. É, 11.000, Fih, é muita coisa. É coisa demais. Com isso, eu entornei o top 1 da corrida de bike. Porque eu tô com 36.000 de velocidade. E a Sky, que tá em segundo, tá com 31.000. Então, né Sky, é só mais rápido.